Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no modo carreira de PS2 do FIFA 14, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, antes de começar aqui, gostaria de mostrar aqui pra vocês a artilharia, tá? Não lembro quem pediu aí, mas falou pra eu mostrar a artilharia aqui pra vocês. Então tá aí, em primeiro lugar tá o Gabriel do nosso time, o Flamengo, claro, em segundo lugar tá o Matos Biancucci do Vitória, o terceiro, o tal Rafinha, do Flamengo também, e o quarto, o Fabinho, e o quinto, o Ciro, o Atlético Paranaense, beleza? Deixa eu ver, aqui, mas aqui pra baixo não tem ninguém do nosso time, né? Deixa eu ver aqui, assistência. É... Pra Gabriel também, Rafinha, né? Marcelo Moreno, Diego Barcelos, e aqui, assistência é tudo nós, né velho? É porque a máquina não marca muita assistência. É muito estranho isso. Jogos sem sofrer gols, aí o Felipe com 20, nossa, 20 jogos sem sofrer gols, hein mano? Muita coisa. Porque no primeiro turno a gente quase não sofreu nada, né? Mas, agora que ele tá começando a pelar, a gente tá sofrendo direitão. Beleza, então, média de gols. O Borges com 1,0. Deixa eu ver se tem alguém nosso ali. Tem o Kimburgo com 0,7, né? Mas ele só jogou duas partidas, então meio que não vale muito. Mas esse aí tá ali. Ó, tem o Gabriel também, tá oitavo com 0,5. Mas beleza. E G Easy, então vamos lá. Para a partida. Vamos lá então, é... Vou jogar... Viu contra o São Paulo fora de casa agora. Pra quem não lembra, né? A gente contratou o Kimburgo, né? E tá fazendo uma boa atuação aqui pelo time do Flamengo, né? Ele é alemão. Depois de pesquisar ali na internet, eu vi que ele é alemão, né? É... Só que ele joga lá na Inglaterra. Não sei qual que time que é, não. Mas sei que ele joga lá na Inglaterra. Porque eu envio meu olheiro pra lá. E ele conseguiu contratar, né? O Kimburgo. Então, no caso, ele joga na Inglaterra. Bom, eu queria deixar algumas pessoas aqui... Na lista. Pelo menos, eu queria deixar só uma só, né? No caso, é o... Eu não sei quem é do CSKA Moscou. Se ligado que é do CSKA. É um centroavante. O Musa, é isso mesmo. Indicaram pra comprar o Musa, né? No caso, é esse daqui. Numbia também é bom, mas só que é do Damned. Isso é louco. Então, eu já vou deixar ele aqui. A lista de preferência, beleza? Se você quiser indicar alguém pra contratar também, Eu também tô precisando de meia, velho. Volante também. Se alguém quiser me indicar aí, é só deixar nos comentários, beleza? Vamos lá, então, a partida. Eu ia contra o São Paulo, fora de casa. São Paulo que empatou com a gente no primeiro turno, né? Eu acho que foi 0x0, eu nem lembro. Tô ligado que empatou. Mas vamos lá. Este jogo promete ser interessante, porque da última vez que estas duas equipas se defrontaram, Estavam tão equilibradas que o desafio terminou com o empate da vida. E a pergunta é esta. Será que vai acontecer o mesmo ano? Mas foi isso, né? Foi 0x0, se não me engano, né? Vamos lá, então, a partida. Esquentar aqui o sangue, porque... São Paulo, velho... É outro nível, né? Vamos lá. Boa. Passou o Kimburg. Pegou? Pega! Ah, mano. Dei mole. Desistado com as duas. Falta. Beleza, aqui é o Chicão. Vamos ver. Tá lá. No ângulo, Chicão. Boa, isso aí, mano. Bom eu já começar marcando gol, mas... Não pode deixar assim, não. Vou continuar marcando. Vocês estão ligados que a máquina de vez de capela aqui é bem fácil, né? Pra ir. Tá lá. Aos 8 minutos. 1x0, o gol de Chicão. Olha, Elias. Tá lá. Boa. Tá lá. Aí sim, hein? O jogo começou fácil, mano. Ouviu Elias sozinho, que não é ativo de cruzar, mano. E tá lá. Puro de cabeça, Belias. 2x0, gente. 4 minutos. Olha. Que isso, mano. De lado. Tive que tocar, mano. Olha o cara aí. Tive dando bronca aí. Nem sei quem foi. O engraçado é que bugou, né, velho. Porque o primeiro jogo eu fui na casa de São Paulo. E a gente tá jogando na casa de São Paulo de novo. Só que agora... Segundo turno, tá ligado. É muito bugado esse tipo. É muito bugado mesmo. Porque eu lembro que a gente chegou até no Morumbi. Pá. Olha o Kimburgo que tá subindo. Só pra fazer, moleque. Só pra fazer, moleque. Ah, não. Só uma grande ocasião. Ô, Jair, esse aí me tirou na ponta do dedo, cara. E sai mais um canto no jogo. Ah, enfim. Ó, o Cáceres. Muito mal. Muito mal. Boa. Roubou a bola. Deram mole ali, hein. Deram mole ali, hein. Ah, velho. Eu nunca... É difícil fazer gol, cara. Este homem voa o golo ao atacante. Ah, vamo lá, ó. Quem é agora? Pegou, sobra. Boa, Kimburgo. Tá lá. 3 a 0, mano. Boa. Isso aí, velho. Não é média de gols, hein. Como? Esperado tá lá o Kimburgo. Kimburgo, né. Não sei se o I amudo, mas... Que importa que é o gol, mano. Oportunista Kimburgo. Ah, 3 a 0. O jogo tá... Tá bom, tá bom pra gente. Tá bom. Beleza, galera. Tirei o Rafinha. Coloquei o Paulinho aí pra ver no que vai dar. Porque Rafinha... Dá uma poupada nele. Aproveitar que tá quase aí na metade do segundo tempo. E o Rafinha tá muito cansado, né. O mais cansado entre todos. Eu não quero que a barrinha dele esvazie toda até o final do brasileiro. Não, que a gente precisa dele até o final. Porque a gente não é... Ainda não é campeão, velho. Nem tem tendência de ser campeão mesmo ganhando aqui. Esse jogo, né. Mas vamos lá. Tudo pode acontecer nesse final do brasileiro. Mas que a gente esteja muito afastado. Mais de 13 pontos de diferença aí do segundo lugar. Este setor defensivo está muito forte. Muito forte, né. Vamos lá. Frente. Passou o Kinnberg. Beleza, voltou. Puxa pra cima e tá lá. Ah, mentira. Pega o Diego Barcella. Boa. Pega. Tá lá. Outro gol do Kinnberg, mano. É muito oportunista esse cara, velho. Grande jogador do Diego Barcella também. Olha só. Na trave. 4 a 0. 90 minutos de jogo. E tá lá. Voltando as goleadas, hein, velho. Beleza. Terminou a partida, galera. 4 a 0 foi o resultado final. Dois gols do Kinnberg, um do Elias, um do Ticão de falta. Logo ganhei esse jogo. Tá lá. Fora de casa mais uma vez. Vai ver quem tem nesse FIFA que é bugado. Mas tá lá. Porta resultado. Desde os resultados, no caso que o Fluminense ganhou fora de casa do Goiás de 4 a 0. O Guilherme ganhou de 2 a 0 do Náutico. Ganhamos aí de 4 a 0 do São Paulo. O Cruzeiro finalmente saiu aí. Nessa zona de sequência de derrota, né. De goleada agora. Meteu um 4 a 3 no Corinthians. Vitória fora de casa. Meteu 5 a 1. Na Ponte Preta. Vitória tem segundo, né. Acho que na segunda colocação, se não me engano. O Bahia meteu 3 a 0 no Norte Paranaense. E o Português meteu 3 a 0 no Criciúma fora de casa. Beleza. A entrevista de São Paulo. Após o jogo de São Paulo. Peste o Flamengo. Foi uma vitória tangência. Tangência? É. Tangência. Sei lá. Tangencial, né. É porque o L dá pra ver. Porque tá meio embaçado. É sempre especial derrotar o São Paulo. No entanto, a comunicação social diz que se tratou de sorte. Tem comentários a fazer disso. Talvez o São Paulo fosse minha equipe favorita à vitória. Mas, às vezes, a coragem e determinação valem mais do que o talento. Ó. Pera aí, pera aí. Por enquanto, a resposta tá boa, né. A segunda resposta é... Quem é que disse... Essa vitória foi sorte. Você? Diga-me quem foi. Quero nome. Se é sorte, como é que vamos explicar nossa vitória no próximo encontro. Nossa. Deixa eu ver. Se eu botar a primeira, cara. Posso ofender o... E desrespeitar. Posso ofender o... São Paulo e desrespeitar. Deixa eu ver. Talvez São Paulo fosse o favorito. É que o favorito é a vitória. Mas, às vezes, a coragem e determinação valem mais do que... Eu vou botar a primeira, cara. A segura meio que não tem nada a ver, né. Os jogadores não gostam da... Subtil referência a falta de talento deles, mas... Ficam felizes por ver que reconhecem a vontade de vencer. Ah, mas eu morei... Ganhei mais de 4 de moral da equipe, né. Ah, tá bom. É, eu meio que disse que... Minha jogadora não tem muito talento, mas teve muita determinação, né. Mais ou menos isso. Beleza. Fez tejos ali. Para a vitória contra São Paulo. E agora o jogo contra o Criciúma. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. O Criciúma está em 13º, apenas com 43 pontos. E vamos jogar em casa contra eles, beleza. Partiu, então. Grande jogo contra o Criciúma. Vamos ver se a equipe está cansada. É o mesmo caso ali, né. Eu vou começar com o Rafinha no banco, então. E vou colocar ali depois, beleza. Vou começar com o Paulinho, que o Paulinho começou jogando bem, né, até. Segundo tempo eu coloco ele. Dependendo do como é que está o jogo, né. Ou se não, eu descanso ele mesmo. Não tem problema, não. Partiu. Olha, 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 olha. Vai, Kimbugg. Ah, mano. Não acredito. Diego Barcelos voltou. Virou, bateu. Ah, podia desviar no Paulinho, hein, cara. Podia desviar no Paulinho, mano. Boa. Só bater, mano. Só bater, mano. Caraca, o Paulinho está segurando tudo. Pega. Pega, mano. Ah. Acredito, mano. O Paulinho está pegando tudo, mano. Pega isso. Boa, Vitor Castro. Isso aí. Pegou de novo. Isso, mano. Boa. Bom desarmador ali, de bom volante também. Continuamos sem gols enquanto nos aproximamos do final da primeira parte. Beleza, passou dos dois. Ah, eu não ia chutar agora porque eu tenho certeza que não ia ser gols ali, ó. Eu tentei... Ah, mano. Caraca, está difícil pra caraca, mano. Está muito difícil. A defesa está... Insana a defesa deles. Olha. Pega... Ah, não vai dar. Cara, acho que meio que fez propósito, sim. Ô, Diego. Pegou. Ah. Bora vai. Por que, mano? Caraca. Olha esse goleiro aí, mano. Se eu estivesse no meu canto esquerdo, será que é aí? Acho que não, hein. Sei lá. Entrou o Linz aí e saiu o Ivo. Falta. Oh, isso aí, mano. Linz, vou jogar a bola pra frente? Vou jogar a bola pra frente também. Vamos lá, mano. Só mais tudo de novo, hein. É tu que vai decidir o jogo agora, velho. Ah, achei que acessou o gol. A bola voltou atrás da rede, mano. Nossa. Acho que foi na trave. Quase. Tá bom. 85 minutos, cara. Parece que a gente vai empatar, velho. Agora eles vão enrolar o jogo, né? Tô ligado. Boa. Vai, Gabriel. Agora, mano. Se tu errar, é... Errou. Tá lá no finalzinho, mano. Boa. Cago, 29 minutos, mano. Que sorte, hein. Se contratar aqui. Que sorte que eles deram mole lá. Vitor Cárcelo conseguiu roubar. Deu o Booking Booking Book. Acho que foi o Gabriel sozinho. E tá, mano. 1 a 0 no finalzinho. Por pouco, a gente não consegue a vitória, hein. Caraca, e sim, mano. Boa. Terminou. Ó a torcida comemorando, velho. Que isso. Gostei, gostei. E tá lá. 1 a 0, gol do Gabriel. Bastilheiro do campeonato. Finalzinho. Gostei, mano. Olha só. Por pouco, não foi isso daí, mano. Tá bom. Os 16 resultados do jogo de hoje. Do dia 16 do 11 de 2013. Beleza. São de ganho de 3 a 2. A 7 mineiro fora de casa. É, parece que foi só isso, né. Português empatou o Curitiba ali. Por 3 a 3. Maiores resultados. Festival de gols. Uma vitória avançadora contra o Criciúma. Vamos lá. Pra gente finalizar o vídeo. Jogo contra o Atlético Paranaense. Grande jogo aí. E eu controlo com o PS2, né. Porque quem ainda sabe, ele faz. Uma outra carreira lá. Com o Atlético Paranaense. Então, vamos lá, velho. Fechar 80 pontos aí. Tentar. Pelo menos. Pra gente finalizar o vídeo. Vamos lá. Beleza, velho. Vamos dar uma olhada aqui na tabela do Brasileirão. Vamos ver como é que tá. Cara, a gente já podia ser campeão. E já impedir a entrega da taça já, velho. A vitória tá com 63 pontos ali. Estamos com 14 pontos de diferença. Muita coisa, hein. O que é a Copa do Brasil? Como é que tá? Encontro os resultados. Final vai ser Fluminense e Inter, mané. Aqui o Fluminense ganha de 5 a 0 do... Fluminense. O Fluminense ganha de 5 a 0 do Corinthians, perdão. O Inter ganha de 2 a 1 do... A portuguesa, né. E nas partes de final. Por quanto aqui, Corinthians e Grêmio? 1 a 0, mané. Botafogo, clássico aí, é... Carioca, foi 10 a 0 pro Fluminense, mané. Ah, aqui ó, o quê? Nautic foi o quê? Ah, o Nautic foi eliminado, mas foi por pouco também, tá? 4 a 3, mané. Vamos lá, contamos com o Fluminense aí pra representar o Rio de Janeiro aí, beleza? Partiu então. Viu contra o Atlético Paranaense. Vamos lá. Isto é um verdadeiro déjà vu. Lembro-me do último encontro em que estas equipas mediram forças. A equipa da casa venceu num desafio muito bem jogado, lembras-te? Olha, esperemos que o jogo hoje produza exibições da mesma qualidade desse que nós vimos. E aí, então, deu a torre em campo, o Ciro também. Partiu. Eita, que isso? Vem, Felipe? Vocês viram isso, mano? Tá louco, hein? O cara machucou ali, hein? O jogador deles. Caraca, que louco, mano. Nunca tinha visto essa pancada assim. Fui muito rápido, mano. Bola atrás da defesa, duro, cheio e pode-se. Ó, Diogo Barceló. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Beleza de defesa. Vamos lá. Beleza. Boa. Hoje ainda ele vai proteger a bala só pra ganhar uma falta ali, mas... Deu certo. Tá bom, tá bom. Boa. Ah, mano. Mano, último minuto. Não conseguiu tirar. Acho que já era caixa, já, hein? Certeza, mano. Vamos lá, temos uma chance. Vai pro Paulinho, cara. Mas olha, o jogo tá igual o jogo anterior contra o Chris Filma, né? Estão segurando demais a bola, velho. A defesa ali está muito boa. Ele quis nem ataque. Só defesa mesmo que ponto. Agora é contra-ataque. Beleza. Leva na velocidade. Leva na velocidade que... Muito fraco. Merda, mano. Mentira, foi. Isso é uma bola. Ah, que isso. Nada a ver. Será que vai conseguir finalizar o lance? É, tá na hora de botar o Kellenberg, né, velho. Ai, ai, velho. Difícil demais. Boa, falta, falta. Agora tem que fazer, mano. Agora tem que fazer. Agora tem que fazer, mano. Vamos esperar aí o Kellenberg entrar. Isso aí. Saiu Paulinho, entrou o Kellenberg. Você pode fazer a diferença no jogo aí, né, velho. Vamos lá aqui em Bucks. Mais turma, né. Não, cara. Como assim? Ah, peraí, mano. Ultrapassa a defesa. Boa. Boa, isso aí, mano. Eu falei, mano. Ele é o cara, mano. Tem que entrar aí. Não adianta, cara. Vai mesmo alcançar, eu vou ter que deixar ele como estolar. Só saiu do banco. E tá lá, deixou dele, mano. Pra ajudar mesmo. É o artilheiro nato. Com certeza vai ser o artilheiro... Não, o artilheiro não. O atacante. Como é que fala? Titular, né. Próxima temporada também. Isso aí, cara. O time tá jogando pra ganhar. É que eu tô gostando. Ah, não, 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 gente. Não, velho. Boa. Tá chutão, nego. Ó, depois que ele pulou. Tem burro. Boa. Isso aí. Terminamos 40 pontos. Uh, campeão. Campeão, velho. Ó, lá. Será, mano? É, campeões. Finalmente. Pena que não tem taça, né? Eu vou levantar. Será a prévia do Brasileirão 2016? Nunca saberemos. Tá lá. Tá lá. Liga até a evolução dos jogadores e finalmente campeões, hein, cara. Eu não achava que a gente ia ganhar agora, não, mas... A gente ainda falta, mas... Cinco ou... Quatro partidas, não me lembro. Ou até seis mesmo, né? Tô ligado que falta muito. Ó, ganhamos 222 mil de lucro. Ó, 4x0 pro São Paulo, fora de casa. Pra escada da gama, ganha de 3x0 do Corinthians. Corinthians ganha de 3x1 do Goiás. Invencíveis? Mais uma vitória. Com essa já são cinco seguidas. Boa, isso aí. Ó, no primeiro turno, velho. Beleza, próximo vídeo contra o Ponte Preto. Mas essa coisa é o próximo vídeo, galera. Finalmente somos campeões aí. Já tava na hora já, né? Mas então, o que vocês acharam? Comentei aí, beleza? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever também no canal de parceiros que estão na descrição. Posto vídeo aí. De segunda a sábado, às 8 horas da noite, beleza? Pra quem não conhece o canal aí, então se inscreve. Pra mais vídeos. E aí, nessa semana, eu vou postar vídeo de FIFA pra gente fechar essa temporada aí de uma vez. Pra você não ficar esperando até semana que vem e ver se as coisas necessárias, né? Então, vou postar ainda essa semana, fechando o Brasileirão, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Até mais.